Vou começar de verdade, tá? Vou pedir para o pessoal que está com o áudio ligado desligar, então. Pessoal, então eu vou fazer uma revisão sobre as ligações químicas, que foi o último conteúdo que eu passei para vocês na semana passada. Aliás, não foi na semana passada, foi na semana anterior, que eu mandei alguns vídeos e eu vou tentar esclarecer um pouco melhor, né? Aqui. Não me achei ainda, tá? Do jeito que eu coloquei aqui atrapalha vocês? Não. Não. Não? Tá bom, tá bom. Ah, sim. Opa! Pessoal, então olha só. Vamos só voltar aqui na tabela periódica, que eu vi em sala de aula com vocês. Então, aqui eu tenho uma tabela com 118 elementos químicos distribuídos em 18 colunas e 7 linhas. Bem, esses elementos, eles são classificados em não metais, que são 24 elementos e 94 metais, certo? Bem, então, dentre os não metais, nós temos os gases nobres, os ametais e o hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui as características básicas de cada um desses grupos. Na verdade, a primeira atividade que eu passei para vocês pedia exatamente isso. Vocês devem lembrar disso, né? Então, olha só. Gases nobres. Família 18, a última coluna da tabela periódica. Os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. E existe o hélio, que é um gás nobre que só tem 2, ele só tem a camada K. Então, ele é estável com 2. Bem, os gases nobres, então, são elementos muito estáveis. Ou seja, elementos que não precisam formar ligações químicas. Eles não têm tendência em perder nem receber elétron de ninguém. Eles aparecem sozinhos, são gases inertes. Não formam ligações químicas. São 7 elementos aqui da última coluna, tá? Bem, depois nós temos os metais, que são 94 elementos. Os metais, eles são altamente reativos. Ou seja, eles são instáveis. Eles tendem a formar ligações químicas. Os metais, então, esse grupo maior, que fica aqui nessa região, aqui do canto esquerdo até a metade lá da tabela periódica, um pouco mais da metade, aliás, eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Então, são átomos relativamente grandes, com poucos elétrons na última camada. Eles têm baixa energia de ionização, ou seja, eles têm tendência a perder estes elétrons da última camada. Então, eles podem perder 1, 2 ou 3 elétrons, e assim eles adquirem a estabilidade. Ao perder os elétrons, os metais formam os cátions, que são os íons de carga positiva. Certo? Bom, o outro grupo muito importante, também um grupo que forma a ligação, são os ametais. São 16 elementos ametais. Eles têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Então, eles têm a última camada também incompleta, né? Eles têm alta tendência em receber elétrons, formando ânions. Então, os ametais, eles tendem a receber 3 elétrons, 2 ou 1. Então, na verdade, a estabilidade dos gases nobres, com 8 elétrons na camada de valência, indica quantos elétrons o metal vai perder, ou quantos elétrons o ametal vai receber. Então, por exemplo, um ametal com 5 elétrons, ele tende a receber 3. Um ametal com 6 elétrons recebe 2 elétrons, e um ametal com 7 elétrons tende a receber 1 elétron para ficar estável. Certo? E, por fim, o hidrogênio, que é um elemento que não é classificado em metal, nem ametal, nem gás nobre, ele tem 1 elétron na última camada, e ele fica estável com 2 elétrons. Ou seja, o hidrogênio tende a receber 1 elétron, ficando estável com 1 elétron. E, por fim, o hidrogênio tende a gebe DOWN 2 elétrons.